Vai, bro, isso é de JD Cê é o time de me adotar e me limpou Capaco aqui da paula, as duas balas, tô na fofo Meu pifo, 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 tá solto Se solta, não aplica, look Se eu te dar o que tem, se eu te dar o que tem Tá, rolando, vai, o que tá aqui é pressa P...p, p...p, pifo, tá solto Eu só dano a foca, look Se eu tentar, que tu quiser Vem, vem, meu pifo, 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 tá solto Se eu solto na picala, o que se eu te dá que tu quiser Me chama na pressa, meu pipi bebê tá solto Vai, vai Se eu te dá que tu quiser, cê trepa na boca com força Meu pipi bebê tá solto, me solto na picala O que se eu te dá que tu quiser Vem, vem, ó E aí, novinha, como é que cê tá? Quero te dar muito prazer, e cê tá aqui no meu cavalo Quero sair com você, e vem que vem que eu tô doidinho Quero te dar carinho, jogando assim E chame, cê no GD E aí, novinha, como é que cê tá? Quero te dar muito prazer, e cê tá aqui no meu cavalo Quero sair com você, e vem que vem que eu tô doidinho Quero te dar carinho, jogando assim Vai, pronto, chama É pra trocar no paredão DJ Binão, em sede 3D E o enredo em copa, vai Voltei pra jutei Com a amiga paula, está duas balançando a boca Meu pipi bebê tá solto, se soltando a picala Se eu te dar o que tu quiser, cê trepa na rola Meu pipi bebê tá solto, vai Se eu te dar o que tu quiser, cê trepa na rola Com a força, bebê bebê tá solto, soltando a picala Se eu te dar o que tu quiser, vem, vem, ó E aí, novinha, como é que cê tá? Quero te dar muito prazer, e cê tá aqui no meu cavalo Quero sair com você, e vem que vem que eu tô doidinho Quero te dar carinho, jogando assim E chame, cê no GD E aí, novinha, como é que cê tá? Quero te dar muito prazer, e cê tá aqui no meu cavalo Quero sair com você, e vem que vem que eu tô doidinho Quero te dar carinho, jogando assim Vai, pronta Chama Rasga tudo aí, papai Vai, pronta Toca na parede Isso é o quê? Isso é o que? Tá que é pressa Tá que é pressa Tchau 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 Tchau